Primeiro vice-presidente, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, primeiro agradecer a confiança de todos os colegas pela primeira vice-presidência. Para instalar a ação de inquérito policial, e nós temos delegados aqui e membros do Ministério Público, é necessário indícios de materialidade e autoria. E para requisito formal de abertura de CPI são os fatos e o período em que os crimes foram cometidos. Pois muito bem, esbulho processório é crime. Quem comete esbulho processório é criminoso. Movimento que comete esbulho processório, comete crime. Tenho como linha de investigação, para contribuir com esta comissão, as duas CPIs que já ocorreram no âmbito desse Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. E, nesse sentido, eu trago tantos os indícios que foram levantados nessas CPIs passadas, como jurisprudência de tribunais de justiça, do Superior Tribunal de Justiça, e também, claro, elementos do Código de Processo Penal e do Código Penal. Toda invasão é necessariamente clandestina ou violenta e não gera posse. Crime não pode gerar direito. A ordem jurídica não tolera a conduta de quem esbulha ou invade, seja ele qualquer que seja o indivíduo. Direito constitucional de propriedade, como bem colocou o nosso presidente, não pode ser subjugado e os atos de invasão não podem ser tolerados ou gerar direitos sob pena de negação ao Estado Democrático de Direito. Porque é disso que se trata. Não é nenhum ente privado que determina se uma propriedade cumpre ou não cumpre a sua função social. É o poder público que determina. Porque se qualquer um de nós, indivíduos privados, tivéssemos a liberdade de determinar aquilo, se a Constituição está sendo cumprida ou não está sendo cumprida, em determinada análise de qualquer direito ou garantia fundamental, nós não viveríamos num Estado Democrático de Direito. Nós viveríamos numa anarquia. Senão eu poderia, por exemplo, dizer que 40% de imposto é uma violação ao meu direito de propriedade e simplesmente organizar um grupo para deixar de pagar imposto. E então negociar com o governo no meio termo. Isso não existe. Quem determina os direitos e garantias fundamentais, demarcação de terra, reforma agrária, é o poder público. Não são entidades privadas. Para além disso, nós temos indícios já levantados pela CPI do INCRA de que o MST, que é um movimento que estará muito em debate dentro do âmbito desta comissão, é um movimento, aspas, preparado e organizado para a invasão de imóveis rurais, e propositalmente incitado e compreende uma forma de agir estratégica e bem peculiar. O grupo organiza o esbulho possessório caracterizado por atos de violência, constrangimento, ameaças, destruições de plantações e dano de maquinários, justamente para inviabilizar a atividade agrícola defendida pelo nosso presidente. Na sequência, em atitude pré-determinada, arregimentam mulheres, crianças e idosos com o fim de criar um estado de vulnerabilidade artificial e contingência social de ocupação absolutamente ilegal, que no final serve como mote para que se crie a consolidação e ilusão para o Poder Judiciário, premido pela situação propositalmente criada, acaba por negar a reintegração de posse. Prometo que não vou me alongar em todas as questões, os precedentes que vou trazer ao longo desta CPI, mas gostaria de apresentar apenas trechos de sentença proferida pela Justiça Federal do Estado de São Paulo, em que houve condenação do senhor José Rainha Júnior pelo crime de extorsão. E no exame de culpabilidade, pontuou o juiz que a conduta praticada pelo réu revela-se altamente censurável. O réu valeu-se do movimento para manipular as pessoas que confiavam na legitimidade e na sua pessoa como líder do movimento, fazendo com que essas pessoas se prestassem a meros instrumentos de seus delideratos criminosos. Vou encaminhar, deputado. Vou terminar, senhor presidente. 30 segundos. Sob as vestes de movimento socialmente legítimo, o réu se utilizava de seus seguidores como massa de manobra mediante ameaça de invasão ou de permanência da invasão em terras particulares sabidamente produtivas para obter de seus proprietários vantagem indevida. Então, sem dúvida nenhuma, os requerimentos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive que eu devo apresentar, para além das invasões, devem investigar os crimes correlatos das invasões, como as acusações de extorsão. Obrigado, presidente. Passo a palavra ao segundo vice-presidente, delegado, Fábio Costa. Senhor presidente, estou muito honrado de participar dessa importante CPI nesse momento tão relevante para o país.